Certamente você já ouviu falar sobre Feng Shui, a técnica chinesa que estuda o fluxo de energia dos lugares. Mas você sabe o que é Kri Le Shalom? Então aprenda um pouco mais sobre esta técnica que utiliza recursos cabalísticos para harmonizar ambientes. Acompanhe. E para explicar um pouco mais sobre o Kri Le Shalom, estamos aqui com a criadora da técnica, Sandra Strauss. Tudo bom, Sandra? Boa tarde, Tomer. Tudo ótimo. Explica um pouquinho para a gente o que é exatamente o Kri Le Shalom. Bom, essa técnica eu fui sintetizando ela à medida que eu fui sentindo a necessidade do uso da vibração das letras judaicas na nossa casa. A gente normalmente se utiliza de determinadas brahotas, de determinadas rezas, como a brahá da casa, a brahá do ésec, do negócio. E eu fui descobrindo que cada letra tem uma ressonância amórfica, uma vibração que contém uma informação. E de acordo com a árvore da vida, que é um diagrama que explica como as leis energéticas e espirituais se comportam no universo, essas letrinhas são colocadas de acordo com as esferas da árvore da vida. E só para a gente entender direitinho, qual é a real ligação entre o Kri Le Shalom e a Kabbalah? Então, que a gente vai mexer aqui numa estrutura que ela é metafísica, né? A Kabbalah ela é isso, ela é a explicação de tudo que está por trás daquilo que a gente está vendo aqui, do mundo físico, né? A gente tem uma relação que o mundo físico, pela árvore da vida, é 10%, é apenas 10% de toda uma totalidade, né? Então, na verdade, o Kri Le Shalom consiste em colocar, aplicar algumas letras do alfabeto judaico em pontos estratégicos do ambiente, é isso? Exatamente, né? São 22 letras, elas podem ser permutadas também, né? A ideia das letras é como se elas fossem um DNA espiritual do universo que contém várias interinclusões de informações, né? Então, cada letra vai ter uma determinada informação que vai passar essa inteligência para o fluxo e o fluxo troca com as pessoas. As pessoas que te procuram vêm com qual necessidades? As necessidades são diversas, né? Desde de uma criança que não dorme no seu bercinho, ou insônia mesmo, né? De adultos, ou uma casa onde as pessoas ficam muito doentes, ou uma casa onde se tem várias ideias e vários planos e não conseguem concretizá-los, né? Eu acho que a demanda é enorme, né? E qual é a real diferença entre o Kri Le Shalom e o Feng Shui, por exemplo? O Feng Shui, né? O Feng Shui, ele é uma técnica taoísta, né? Ele também se detém muito nas mudanças físicas, né? É uma quebra de uma parede, ou uma pintura de uma parede, ou a modificação de estruturas físicas, né? O Kri Le Shalom, ele vai mais na programação do fluxo do campo energético do espaço. E para quem quiser contar com esse serviço, né? De Kri Le Shalom, como te procurar? Bom, é... o nosso escritório está no Rio de Janeiro. Eu posso deixar aqui o meu site, que é www.sandrastrauss.com.br Bom, Sandra, muito obrigado pela sua participação. E mais dicas e curiosidades como essa, só aqui no Mosaico Natal.